...conquistou em Praga, na República Tcheca, o título de Mr. Universo. E 65 quilos conquistou o título de Mr. Universo. É o maior fisiculturista do mundo na categoria D. Você vai saber agora como se constrói um campeão de verdade. Sabe rapaziada, dona Arinária, estamos aqui na Zona Norte de São Paulo, no estúdio do José Carlos. Você conhece o José Carlos? Maior campeão brasileiro de fisiculturismo de todos os tempos. Oito vezes campeão mundial, sete vezes campeão do Arnold Classic. Talvez seja o maior campeão aí do mundo. Vamos conhecer ele, ele já está esperando a gente. Ele tem um espacinho aqui que é um estúdio dele. Vamos embora. E aí, irmão? Boa, meu amigo. Tudo bem? Como é que você está? Eu também que vale. Bom, prazer em estar falando com você. Opa, prazer em ver. A gente já está se falando pelo celular já faz algumas semanas. É verdade, é. É para combinar isso aí. Para combinar esse vídeo. É. Eu, a gente, tipo... Bem-vindo. Obrigado. Assim, eu venho tentando trazer, mostrar para o pessoal, os verdadeiros atletas do nosso país. Sim. Porque hoje a gente tem muita gente que tem mídia e não tem história que você tem e tem muitos atletas. Não tem história que você tem, que é difícil. Mas tem muitos atletas que tem história, mas não tem mídia. Sim, sim, sim. Então, assim, para mim é um prazer enorme estar aqui falando com você. Obrigado, meu irmão. Tem mais alguém com esse número de Mundial? No mundo, não. No mundo, não? No mundo, não. Acredito que o Mabruc, que é um atleta do Egito, que é um cara muito tradicional, seja seis vezes campeão no mundo e ganhou vários Mundiais também. Mas essa marca não tem ninguém que ganha. É sua? É. É sul-americano ainda, então é... Então, sem mais dúvida, esse vídeo está pesado. Eu já parei aqui na sala porque aqui eu já vi algumas medalhas suas. É, algumas recordações aqui, cara. Na verdade, essa sala era para estar muito mais cheia de medalhas, mas devido a um roubo na minha casa, há alguns anos atrás, os caras levaram todas as medalhas que eu tinha. Eu guardava em casa até porque eu não deixava na loja, que era em um outro lugar, porque eu achava que era mais fácil de alguém entrar e levar. E aí os caras entraram em casa. Enfim, foi um episódio muito triste. Eu consegui recuperar uma única medalha, que é o meu primeiro campeonato mundial. Essa medalha aqui foi do Mundial de 1997. Foi a única que eu consegui recuperar. Mas foi uma passagem aí, mas só explicando aí para você. O pessoal achando que era ouro... Achando que era ouro, levou tudo, cara. E aí, assim, foi... Ah, jogou no lixo ainda, né? Então, é uma história triste. Enfim, a vida do crime é isso, né? É... Só atrasa a vida de quem realmente é do bem. Então, é... Mas... Pelo menos ser a primeira... É... E ninguém vai apagar da história que você fez. Mas a história está aí, ela não tem... É... Não tem como se negar. Então, é... Você compete... Você compete... A gente conversou pelo celular. Você competiu em três categorias já, né? É... 65, 70, 75... É... Eu me sinto mais competitivo na 70... Você... É... Para bater esse peso de balança e subir no palco com 75, 7,5... O melhor físico que você alcançou, você acha que foi em qual competição, com qual peso? Foi o ano passado, no Árvore de South Africa, foi a minha melhor forma física, aos 47, aos 48. Então, foi a minha melhor preparação. Aos 48, essa é a melhor forma física. Foi o meu melhor físico. Então, assim, para quem acha que é tarde, né? É, não. 48 anos está tarde. Imagina, é... Foi o melhor físico. Tem fotos? Você tem fotos? Tenho fotos no Instagram. Me envia a foto que a gente coloca aqui no vídeo. Beleza. Beleza. Vou enviar, sim. E aqui você tem um estúdio, né? Sim, sim. É... Queria convidá-los aí para conhecer aqui. É um espaço de aula particular, né? É... É... É um equipamento quadrado, um equipamento que não é carenado e tudo mais. Mas é um equipamento de biomecânica fantástica. Então, assim, é... É um equipamento que você sente realmente o que você está treinando, né? Então, eu sou um cara que preserva muito. Essas origens de manter um treinamento onde realmente eu consiga sentir o que eu estou fazendo. E... Então, esse é o equipamento que eu gosto de treinar. Eu gosto de treinar em outros também, mas, assim, a gente hoje tem que ter essa flexibilidade de estar visitando, de fechar parcerias. Mas esse equipamento é um equipamento que eu curto muito. Você consegue se preparar aqui? Sim, sim. Isso aqui você tem há quantos anos? Nesse... Nesse espaço aqui há aproximadamente dois anos. Eu tinha esse mesmo estúdio e um outro lugar aqui pra cima, a 500 metros, por 19 anos. Então... O equipamento é antigo já, né? É... É... Já te ajudou a ser campeão várias vezes. Várias vezes, é. Várias vezes. Bem conservado. Bem conservado, é. O equipamento praticamente está novo. Mas é pela rotatividade, realmente, porque aqui é um estúdio, não é uma academia. Então, a gente preserva esse lance de manter essa característica. E essa questão da... Você foi campeão ano passado em que mês? Foi em maio. Em maio. Foi em maio, é. E... Foi a sétima vez. Sétima vez, né? Sétima vez. Sétima vez. E daí, esse ano, a gente teve o lance da pandemia. Sim. O que você fez na pandemia? Cara, eu... Eu, na verdade, eu dei uma relaxada total, assim, de treinamento. Eu acho que por conta de você não ter um calendário, de você não ter uma competição em vista, e também não acho que é interessante você exigir do teu corpo, porque você sabe disso, você é atleta, se prepara, de estar tirando dele algo que você, de repente, não vai fazer ou não vai ter uma competição. Então, assim, eu tirei o pé, realmente, é. Você acha que esse é o segredo para a longevidade? Eu acho que esse é o segredo, porque, assim, é... Eu acho que quanto mais você preservar a tua saúde, mais longe você vai chegar. Porque você compete desde os... Desde os 16 anos de idade, né? Desde os 16 anos de idade. Desde os 16 anos de idade. Você tá com 48. 48. Faço 49 agora, em novembro. Então, talvez você seja um dos atletas que por mais anos se compete no Brasil. Sim, sim. Né? Sim. Talvez um mundo. Talvez um mundo. E, assim, é... E sendo competitivo, realmente, né? Eu não sou um atleta que, depois dos 40, comecei a perder competições. Eu sempre me mantenho... Muito bem. Muito bem. A gente falou que a sua melhor forma foi com 48 anos. Foi no ano passado, é. E espero que você tenha com 50 agora. Se Deus sabe. O ano que vem eu quero arrebentá-la. Essa é a melhor forma. É. E você tem mais um espaço com troféus, com alguma coisa pra gente conhecer? Ah, tem. Tem uma... Essa sala, na verdade, é a cereja do bolo. É a minha sala preferida. Vamos lá? Vamos lá, pra vocês querem seri? Essa é uma sala muito especial. Olha essa aqui, Gui. É... Tem um pouco aqui da minha história. E, assim, é... Evidente que eu não iria conseguir por tudo que a gente tá competindo há muito tempo. Mas é que tem os principais títulos, assim, as conquistas que eu realmente considero como inesquecíveis pra mim. Então, essa é a minha salinha aqui. É um espaço, assim, que brilha os olhos da gente, que é atleta. Pra mim, assim, passa uma emoção muito grande, porque... É, quando eu comecei a iniciar no esporte, você já era um multicampeão. Então, assim, eu já via você em capa de revista, eu já via você em programa de televisão. E, assim, tá aqui hoje, pra mim, é a realização de um sonho, até. Porque eu tô conseguindo... Tô conseguindo usar a mídia que eu tenho a favor de um cara que tem muitos títulos, de um cara que construiu a história no esporte nacional. Né? Então, assim, pra mim é um grande orgulho estar aqui. É... Vendo isso aqui me motiva demais. A gente... Né, Gui? Tamo no caminho certo, né? Do nosso trabalho. Sim. É... Tem um troféuzinho antigo aqui, ó. O que que é aquele? Cara, esse aqui é o meu primeiro campeonato. O primeiro? É... E é engraçado, porque essa aqui foi uma competição em São Vicente. É... O Mister São Vicente. Eu... É uma história... Eu vou contar rápido, mas é uma história bem... São Vicente é a cidade do Ponchê? É isso, é. Inclusive, treinei no Ponchê há bastante tempo. Mas comecei a treinar em uma academia chamada Esparta. Eu fui acompanhar um amigo meu. Ele terminou apanhando de um namoradinho, de uma menina que ele saía. Ele ficou bravo e tal e queria ficar forte. E aí me chamou pra ir na academia. Porque eu sempre tive um bom físico, mesmo quando não treinava. Antes de treinar. E aí fui com ele. Esse cara foi o responsável por me levar para o spot. Porque... A gente tem que agradecer de ele ter apanhado. É... O nome desse cara é Pedro. Só não esqueço nunca. E ele, depois de dois meses, ele parou. Sumiu. E eu continuei. Seis meses depois, cinco meses depois, eu fui convidado pelo dono da academia. Que ia ter esse campeonato. E ele falou que eu estava muito bem. Então eu falei, pô, mas o que é competição? Como é que funciona isso? E aí, assim, foi muito... Um lance muito superficial mesmo. Porque eu tinha meses de treino. Fiz uma dieta à base de clara de ovo e cenoura. Era só o que eu comia. Porque eu não tinha conhecimento. Antes era muito mais difícil. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada. Então o que a gente tinha eram algumas revistas muito antigas. Com algumas matérias sobre alimentação, suplementação. Mas também muito restrito. Porque naquela época não tinha tantos suplementos como tem hoje. O mercado era muito mais fechado. Então eu lembro que naquela época, por exemplo, a gente tinha proteína alta de cálcio. Tinha os primeiros produtos. Nato Bolic e Albumix. Albumix. Então é... Pra você ver, a minha história é muito longa realmente. E naquele campeonato eu terminei ficando em segundo lugar. Eu competi com os caras que já eram campeões paulistas e tudo mais. E eu caí de paraquedas no negócio. Só que aquele foi o meu início. Por isso que eu acho que é tão importante aquele troféu. Ele mostrou pra você o quanto você era capaz. Exatamente. E depois aí, cara, foi... Assim, foi... Graças a Deus eu nunca deixei de competir. A minha vida é o esporte. Tudo que eu construí... A minha própria personalidade, o esporte ajudou muito a moldar porque isso, o esporte te gera disciplina, te gera seriedade, te gera um monte de coisas que você sabe disso. Que se você não tiver como atleta, você não vai ter pra vida também. Então, eu agradeço demais ao esporte. A mente de atleta prepara a gente pra vida, né? Sim. Então, assim, eu falo pra todo mundo que as pessoas de fora, elas enxergam só a pontinha do iceberg. Sim. Só o físico. Sim. Mas o que tá... O principal, né? Que tá aqui, que tá aqui, a gente muda muito pra tá em cima do palco. Sim. E depois que você se prepara pra uma competição, que só a gente sabe o que a gente passa, você tá preparado pra muitas circunstâncias na vida. E se você consegue levar tudo que você é regradinho na sua parte de competição, sua vida flui muito melhor. Sim. O que eu vejo... Você é um cara que, tipo, que hoje você tem seu espaço, você vive do esporte, mas não vive de mídia. Não. Nessa parte mídia, você acha que você deixou a desejar? Ou você acha que... Porque, assim, a gente falar que deixou a desejar, também é meio errado. Porque, será que se você trabalhasse tanto na sua mídia, você teria o tanto de títulos que você tem? Não dá pra gente saber. É. O que que você acha? É verdade. Essa é uma boa pergunta. Será que se eu fosse um cara muito de mídia, eu seria tantas vezes campeão? É... Mas eu acho que daria pra conciliar melhor. Eu acho que eu deixei um pouco pra trás. É... Mas é... É minha personalidade. Eu sempre fui assim. Então, assim, eu nunca fui um cara de correr muito atrás. É... Por exemplo, de ser conhecido, a não ser na competição. Então, eu sempre gostei de fazer o trabalho. Fazer a dieta mais difícil, o treino mais difícil. Passar por todas as dificuldades e mostrar o melhor físico no palco. É... Então, eu sempre gostei muito disso. E mesmo agora, que eu acho que é... Eu acho que é muito importante o lance das redes sociais, porque ela te torna mais comercial. É... Só que, assim... É... A gente tem muita gente hoje, nesse negócio de rede social, que vive do esporte e fala que é atleta, mas não é atleta. Então, assim, eu... Ou tá no esporte só pela mídia e pelo dinheiro. Exatamente. Então, assim, eu, pelo menos, se começar esse lance de rede social ficar interessante pra mim, eu tenho uma história muito grande pra ser contada e é real. Né? É uma história que tá sendo construída há muitos anos. Então, assim, tá aqui. Essa é a minha história. Eu tô competindo. Quero competir o ano que vem. Esse ano, eu acho que não tem mais calendário. Sei lá. Mas, assim, quando eu tiver um calendário de uma competição que eu queira, eu vou pôr o carro na pista e vou acelerar pra ganhar. Dessa vez, quem sabe, você nos daria a honra de acompanhar a sua preparação. Ah, se Deus quiser, cara. Eu, com certeza, a gente vai fechar nisso aqui. É... Pra mim, assim, é um cara que nunca divulgou a preparação dele. É... É verdade. Eu nem imagino como seja, porque eu... É das antigas, então, eu não sei o que você traz de novo, o que você traz das antigas. Ah, ovo e cenoura. Ovo e cenoura. Ovo e cenoura é boa. Eu fiquei definhado. Eu andei... E pega, eu comia ovo e cenoura e andava, tipo, duas horas no calçadão de... E a de São Vicente até Santos e voltava. Eu fiquei uma... 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 É, mas, cara, eu fui 16 anos sem conhecimento nenhum. É... E foi o início. Todo início é assim. Exato. E assim, hoje, a informação é muito mais fácil de chegar até a pessoa em casa. É... Na minha época, eu comecei a competir há 15 anos atrás. Já foi na tentativa e no erro. Foi no que a gente achava em revista. No que a gente achava em artigo. No que um atleta próximo a você falava. Hoje, você consegue os protocolos dos atletas profissionais, a dieta dos atletas profissionais. Hoje, a gente tem bons coaches. A gente tem vídeos. A gente tem tudo. Hoje, hoje, hoje é muito mais fácil. Não é à toa que hoje tem muito mais atleta também. Sim. É... Então, assim, eu acho que a gente mostrar a sua preparação pro pessoal vai ser uma satisfação imensa. E... Mostrar seu treino, sua dieta, sua rotina. E queria que você me desse a honra de um treino comigo. Sim, irmão. Com certeza. É... Eu vou... Eu vou te levar até o local onde eu gosto de fazer os treinos também. E vou te fazer um... É... Não é um desafio, mas é um treino de amigos. E... É... Mostrar um pouco de como é realmente... É... O meu treino. Né? Eu... Tô parado há muito tempo, mas eu sempre... É... Gosto de fazer treino com um princípio que... Pra mim, é um dos fundamentais. Assim, por você conseguir um físico mais polido, com um condicionamento maior. Que é o princípio de intensidade. Então, acho que... É... Isso vai ser interessante. Você vai gostar. E a gente vai estar juntos aí por bastante tempo aí. Com certeza eu quero que você faça essa... É... Essas filmagens de uma competição. E... E... E ver a mudança acontecer. Né? Então, isso é muito importante. Não tem o que falar da história do cara. José Carlos, é uma satisfação enorme. Tá aqui com você. Obrigado. É um prazer enorme poder mostrar um pouco da sua história. Obrigado. Pro pessoal. Vai ser um prazer enorme poder vir treinar com você. Acho que você tem muito conhecimento também agregar. Agregar pra galera que tá em casa. Então, a gente vai deixar as redes sociais aqui do... Do José Carlos. Siga ele no Instagram. Ele vai aparecer mais vídeos aqui no canal. Mas deixe seu comentário. Sobre algum assunto que você queira saber sobre ele. Sobre alguma dica de treino que você queira saber. Que no próximo vídeo a gente vai trazer ele aqui mais uma vez. E vamos pra um treino. Eu não sei qual treino que vai ser. Vou deixar ele escolher. Mas, se você gostou desse vídeo. Deixe seu curtir. Compartilha. Ajude o nosso canal a crescer. Galera, batemos um milhão de inscritos. Tamo junto. Obrigado. É nóis. É isso aí. Tamo junto.